Desesperado, desespero Tu me tens um sinal Pra brilhar sem acabar Mas eu sou que tu não tem que perceber O quanto tu eras atento Tu compreendeu Pra nossa vida continuar Desesperado, desesperado Então não me deixa solta A planta é sempre pronta A espera que você esquenta Eu não vim pra fim, não vim Não vim pra me divertir A voz é séria, pare e pensa Eu sou teu homem de amor Voltei pra ficar novos Pra sempre assuntos Tentar no ar Por ter perdido a razão Em você Alguém no ex Descobro No ar A voz é séria, pare e pensa Eu não vim pra cá Não vim pra cá Não vim pra cá Sempre que ele me lida, não tem nada pra falar Palavras lindas que me faltam, na boca dele no corpo Sempre que ele me lida, eu fico paura, é frustrada Só de saber que na boca dele não sai nada importante Tudo, tudo é, eu sou agora filha, é preciso o momento de me amar Tudo, tudo é, eu sou agora filha, é preciso o momento de me amar